Boa tarde, Petra, e a todos os queridos ouvintes da CBN. O Consciência no Cotidiano de hoje comigo, Cláudia Feitosa Santana, vai ser sobre um artigo que está sendo muito divulgado e que tem o seguinte título. Os machos não são maiores que as fêmeas na maioria dos mamíferos. Fica comigo, porque eu sei que o que te interessa é sobre nós humanos. Mas antes de chegar na gente, vamos falar um pouquinho dos animais. É muito comum em espécies que os machos lutam entre eles por uma fêmea, serem moldados pela evolução para serem maiores do que elas. Mas também temos espécies com fêmeas maiores, como é o caso de coelhas. Quanto maior a fêmea, geralmente mais filhotes elas podem ter. E se os filhotes não precisam de cuidados prolongados, elas podem ter mais filhotes sendo ainda maiores. Mas as maiores diferenças de tamanho entre os sexos são encontradas fora dos mamíferos, em peixes, répteis e insetos. Tem um peixe, por exemplo, cujo macho é 60 vezes maior do que a fêmea. E eles protegem conchas de caracol, que são vazias, onde as fêmeas entram para se reproduzirem. Tem também um peixe que, na verdade, é o contrário. E a fêmea, que se parece tipicamente com o peixe, O macho, na verdade, é minúsculo. E para sobreviver, ele precisa se fundir com a fêmea, se alimentando dos nutrientes dela para poder produzir espermatozoides. Nesse caso, a fêmea é 60 vezes mais comprida e meio milhão de vezes mais pesada que o macho. Voltando ao artigo, que é sobre mamíferos, mesmo as maiores diferenças de tamanho entre os sexos são bem menores. Dois exemplos extremos. Numa espécie de foca elefante, por exemplo, o macho pode ser três ou quatro vezes mais pesado que a fêmea. E tem espécie, no outro extremo, de morcego, por exemplo, que a fêmea pode ter o dobro do tamanho do macho. Mas, por que essas diferenças são, então, bem menores do que em peixes, répteis e insetos? Em geral, os mamíferos, eles têm uma gestação mais longa e têm menos filhos por gestação, pois eles exigem cuidados por muito mais tempo. Além disso, a maioria dos mamíferos é monogâmica. Seja essa monogamia de fato sexual ou apenas social, pois ambas reduzem muito a disputa pelas fêmeas. Por isso, por exemplo, cavalos e zebras têm machos e fêmeas de tamanhos muito semelhantes. E ainda tem mamífero que o macho é capaz de regular o seu tamanho de acordo com a sua necessidade. Se ele está na fase de busca por fêmeas, ele é bem maior. Mas se ele está cuidando da prole, ele é bem menor. Mas já sei, Pétria, você e os nossos ouvintes querem mesmo é saber o que é que isso tudo diz respeito a nós, seres humanos. Calma que eu estou chegando lá. Esse artigo, ele mostra que entre os mamíferos, 39% das espécies não diferem de tamanho entre os sexos. E os outros, 61% diferem sim de tamanho entre os sexos, sendo 45% com machos maiores e 16% com fêmeas maiores. Ocorre que o título adotado focou nos 39% que não apresentam diferença, mas nos 15% com as fêmeas maiores. Ou seja, 54%. E assim, acabou agradando aqueles que gostariam de mostrar que diferenças entre os sexos não existem ou mostrar que fêmeas são maiores. Logo, mulheres são superiores. Se o título tivesse focado nos 61% que apresentam a diferença entre os sexos, diriam que as espécies com machos maiores são três vezes mais frequentes do que as espécies com fêmeas maiores. E assim, teria agradado aqueles que gostariam de mostrar que muitas diferenças existem e associá-las a uma superioridade dos homens sobre as mulheres. Na real, e agora aqui é o que você, Pétria, e os nossos ouvintes tanto querem saber, esse artigo diz quase nada sobre a nossa humanidade, pois a nossa diferença entre sexos, no que diz respeito a tamanho, seja a altura ou o peso, existe, mas nem é muito grande. Temos outras diferenças que são bem mais significativas e, claro, podemos fazer um programa só sobre isso. Mas a reflexão é a seguinte, na era da polarização, as pessoas são dragadas pelos extremos ou aqueles que já residem nesses extremos sem nenhum questionamento, são ambos interessados apenas em dados que confirmem as suas próprias crenças. Então, é isso aí. Tô aqui na semana que vem junto com vocês, pra quem ainda não me segue, arroba Claudia Feitosa Santana. Um beijo pra todos vocês e uma boa tarde, Pétria e todos os nossos ouvintes.